Oi minha gente Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal Então é isso Hoje ganhei um fogão novo É isso Vocês se lembram do vídeo de compras que eu fiz aqui da minha casa? Que eu saí eu e minha avó Olha nos fogões, umas geladeiras Pois é, só que eu não tinha mostrado no vídeo anterior Justamente pra mostrar nesse outro vídeo aqui, gente Pois é, ganhei um fogão Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal Pra quem não me conhece, prazer, eu sou André Chocolate E acompanha aqui, gente Mais um vlog do meu dia, né? Mais um vídeo de rotina aqui Então, vamos lá Eu vou mostrar tudo pra vocês Vou abrir o fogão novo Vou mostrar tudo pra vocês E vou contar toda a história direitinho pra você Pra você que não é inscrito no canal Convido você a se inscrever no canal Deixa um like aí Curta o vídeo Ative também as notificações de sininho E também me siga aqui no Instagram Que tá no link da descrição E é isso, gente Bora lá que eu vou mostrar aqui tudo pra vocês Gente, agora eu tô indo lá na casa da minha avó Pra gente verificar direitinho esse fogão Trancar aqui minha casa E olha quem tava me chamando de manhã cedo Pensando que eu ainda tava dormindo Já estou aqui acordado Bom dia Bom dia Ela tá aqui escutando a mensagem de oração Todo dia ela escuta de manhã cedinho, gente É muito bom também escutar orações, viu? Eu acho que é de lado que eu tô escutando Ela gosta de escutar todo dia E é isso Ela já tá ansiosa aqui pra ver logo esse fogão dela Pra gente botar esse fogão dela no lugar Que esse fogão dela já tá uns três dias aqui ou mais E ela tá ansiosa E a gente vai abrir a caixa Pra poder tirar o fogão E colocar aqui nesse outro lugar E é isso Bora lá Gente, primeiramente a gente vai comer aqui um cuscuz Que minha avó fez aqui E já estamos se preparando pra tomar nosso café E toma café Aí eu vou lá mostrar tudo pra vocês Do fogão novo A gente tirando Explicando tudo em direitinho pra vocês, viu? Gente, não se esqueça Se inscreva no canal Você que aí só acompanha meus vídeos Se inscreva no canal Deixa o like Ative também as notificações aí, viu? Olha então, como eu falei pra vocês O fogão ele chegou Acho que foi Tá com uns quatro dias Três dias É essa aqui, ó A caixa do fogão Tô aqui na sala da minha avó Aí o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o outro fogão Que tá lá atrás, né? Na cozinha Pra poder abrir E colocar lá o novo Vou mostrar aqui tudo pra vocês E olha ali, gente Rodando meus vídeos Lá na televisão Gente, pra quem não é inscrito no canal Se inscreva no canal Que é sempre muito bom A companhia de vocês Pra vocês acompanharem aqui Minha rotina Deixa o like também no vídeo Olha lá, gente Eu passando na televisão E quem tá mais ansiosa do que nunca Minha avó Então bora lá Bora lá ver esse fogão Bora tirar aqui tudinho Vou mostrar tudo pra vocês Olha, gente Outro fogãozinho Esse aqui pretinho Que já vem nas minhas receitas, né? Que vocês já estão acostumados ver A gente vai tirar esse daqui Pra colocar esse aqui, ó Minha avó já está até abrindo Que ela tá ansiosa demais Vai, abre aí Cuidado pra não quebrar o fogão Menina, mas ela tá muito ansiosa Olha aí, gente Já tô dando um spoiler aqui De mais ou menos como é o fogão Verdade, gente Eu que escolhi pra ela Esse fogão, ele é bonito demais Vamos ver Agora eu vou parar aqui, gente Vai me tirar da caixa Pra poder mostrar direitinho Pra vocês o fogão Olha quem tá mais ansiosa Que nunca Como esse fogão é aqui Ele é lindo Da marca Esmaltec Muito bonito O fogão dele é muito grande Olha Olha em cima dele Vou tirar aqui tudinho pra vocês E mostrar tudo pra vocês Ele é muito bonitinho, gente Olha aí Olha o vidro Olha, gente Como ele ficou lindo Esse fogão Olha o design dele Como ele é lindo Tem esse fogão aqui maior Essa boca maior E essas menores aqui E tem esse aqui médio Mas ele é muito lindo Olha Olha como ele é Ele também é automático Olha, gente Tem aqui a parte do forno Do tempo Do time do forno E tem essa parte Daqui de dentro Ele é muito lindo Gostei demais Eu como eu e minha avó Muito bonito mesmo Isso aqui é o outro Fogãozinho preto Aí você se pergunta André O que vai ser feito Desse fogão? Eu irei já explicar Aqui tudinho pra vocês Antes de eu explicar Não se esqueça Deixa o like aí no vídeo Se inscreva no canal também Olha a bagunça Que tá aqui, gente A gente mostra a parte bonita Mas a parte bagunçada A gente não mostra, né? Deixa eu juntar isso aqui Logo primeiro Pra eu poder contar pra vocês Direito a história Vou aqui explicar pra vocês Pra vocês que não entenderam nada Vocês se lembram do dia Que eu fui fazer as compras Com minha avó As comprinhas lá Da minha casa Algumas coisas de cozinha Pois é Aí eu mostrei primeiro A gente numa loja de fogão, né? Aí o que a gente fez? A gente comprou esse fogão branco E o preto antigo que ela tinha Que eu cozinhava nele, né? Fazia as receitas Eu vou ficar com ele, né? Minha avó comprou o branco Pra eu ficar com o preto Então você já sabe aí, né? A gente já vou voltar Breve e logo Por esses dias Com meus videozinhos de receita Que eu sei que vocês gostam Cozinhando também pra vocês Que é uma coisa que eu amo cozinhar Desde meus 11 anos de idade Eu aprendi a cozinhar Eu pegava E cozinhava a comida pra gente, né? Só que era coisinha assim fácil, gente Era salsicha Era ovo Era sardinha Essas coisas assim Que a gente comia, né? Porque era o que a condição dava Na nossa infância Então desde cedo Eu aprendi a cozinhar É isso Agora eu vou ter que limpar o fogão aqui Deixar bem limpinho Pra poder levar lá pra minha casa Pronto Já limpei ali As grades dele Agora eu vou dar aqui Uma limpeza pesada nele, gente Pra levar lá pra minha casa Deixar ele bem limpinho Minha avó já tinha dado Uma ajeitada, né? Agora eu vou lavar ele bem melhor Pra ficar bem limpinho mesmo E é isso Bora me acompanhando aqui E aí Obrigado Amém Exai Me 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto